Fala, galera nerd! Sejam bem-vindos a mais um NTCast. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo em ordem? Como tá a família? Como é que tá as coisas? Hoje estamos aqui numa gravação, num vídeo podcast aqui com essa galera pra falar sobre produção musical, falar sobre música. Hoje a gente vai receber aqui os produtores e o produtor vencedor do Grammy, Amplify e do disco de Platina, o artista que já acumula mais de 85 milhões de reproduções no Spotify. Ele é nerd e colecionador e um dos sócios também da Hype Records. Seja bem-vindo, Ledib. Muito obrigado por estar aqui. Valeu, obrigado a você pelo convite. E também estamos aqui com o... Giggle. Seja bem-vindo, Giggle. Tudo jóia? Tudo certo, tudo certo. Prazer estar aqui. É um dos sócios também da produtora. E estamos recebendo também o artista que está lançando sua carreira solo e se juntando à gravadora Hype Records. E também cantor da banda Fancet. Seja bem-vindo, Pinhotem. Muito obrigado por estar aqui. Ei, salve. Da hora. Muito obrigado a você pelo convite aí. Hoje a gente vai estar batendo um papo aqui muito legal, um papo sobre música, sobre nerdices, sobre produção musical. A galera que me acompanha sabe que eu tenho uma paixão, não tenho um dom, mas tenho uma paixão voltada à música. Eu não sou músico, mas eu me voltei para a produção de videoclipes. Então a galera que me acompanha sabe que eu já produziu alguns videoclipes aqui da cidade. E a gente vai bater um papo bem legal, bem sobre música. Mas antes de tudo, vamos começar um pouco da história de vocês. Como foi que a música, a produção começou? Ledib, Guigo, como foi que começou a produção para vocês? Cara, eu sou músico desde os meus 15 anos. Vou fazer 33 agora, né? E já comecei tocando guitarra. Já toquei musical aqui em São Paulo, teatro musical. Foi meu primeiro trabalho assim como músico profissional. Já tive diversas bandas na época dos 15 anos ali. Banda de punk rock, CPM 22, MX Zero. Enfim, depois eu comecei a compor e comecei a me envolver com a produção porque eu tinha a vontade de gravar minhas próprias ideias e minhas composições. E aí, acho que eu devia ter uns 16, 17 anos, eu comecei a mexer com essa parte de produção musical. Então, comprei meu primeiro gravadorzinho, comecei a gravar minhas ideias. E aí fui desenvolvendo até que depois que eu terminei a escola, fui estudar produção musical na Imbi Morumbi, aqui em São Paulo também. E depois, em 2013, eu fui estudar produção musical lá em Los Angeles. E foi onde eu criei minha primeira banda mais séria, vamos dizer assim. Junto até com outro brasileiro, com o Ziba. E aí ganhamos lá o Grammy Amplifier com a banda. Fomos escolhidos lá por Kendrick Lamar, Ariana Grande. Foi uma baita experiência na minha vida. Depois voltei para o Brasil, final de 2016, e aí me envolvi com música eletrônica. E aí foi que eu comecei a minha carreira como cantor e produtor dentro da música eletrônica. E aí lancei músicas com Vintage, com Cat Dealers, com galera DJizada boa aí do nosso Brasil. Ah, massa, massa. E você, Guigo? Cara, a minha história com música é um pouco mais recente, não tão recheada assim de prêmios. Mas eu, na verdade, trabalhei em banco a minha vida inteira. E na pandemia eu comprei uma mesinha de DJ e falei, bom, vou aprender esse negócio. Estou aqui em casa sem fazer nada, aquele clichêzão de pandemia. E aí eu comecei. Isso tem, sei lá, vai fazer dois anos agora da primeira vez que eu botei o Peppa fora de casa para fazer uma apresentação. E a minha história na música é muito mais focada para essa parte de DJ, de música eletrônica, funk, bem comercial. Não tanto na parte de produção quanto a do Lê. Mas é isso, ela é recente, mas foi super intensa. Foram dois anos aí bem divertidos. Sim, sim, é verdade. Esses dois anos de pandemia é bem... É uma história, né? A pessoa pensa que... Cara, foi uma terapia ali para poder... Como que cabecei no lugar e, no final das contas, putz, virou uma paixão e me conectou bastante com a música. E aí a gravadora surgiu um pouco disso. Eu já estava mais envolvido com a música. O Lê também há 18 anos nesse mundo. E a gente conversando chegou nessa ideia. Sim. E você, Pinhote, como foi que a música chegou na sua vida? Cara, minha família sempre foi muito musical. O certo de família sempre rolava karaokê, música ao vivo, violão. E aí ganhei o meu primeiro violão, os 11 anos. Descobri que realmente tinha uma paixão ali. A minha paixão era dividida entre o futebol e a música. Sempre foi. Até hoje é um pouco assim. E aí minha primeira experiência trabalhando mesmo com música ou vivendo um pouco mais essa arte foi um programa das antigas chamado Astros, que passava na emissora do SBT. E aí participei desse programa. Cheguei até a semifinal. De lá, algumas pessoas que assistiram o programa me chamaram para montar projetos e tudo mais. Tive minha primeira banda. Aí comecei a tocar em festas de formatura, eventos corporativos e coisas do tipo, até entrar na faculdade. Entrei na faculdade, conheci a galera da Fancet, que é a minha banda. E, bom, aí as coisas foram começando a acontecer. A banda foi virando mais profissional. Primeira vez que entrei no estúdio, primeira vez que eu conheci alguém, o business da música mesmo, montar um material, gravar um álbum, um DVD e tudo mais. E, desde então, sete anos de banda, sete anos de banda se passaram, várias experiências, vários lugares, várias pessoas. E uma delas, eu me conectei muito, que foi o Ledib. Eu tive o prazer de conhecer o Led, alguns anos atrás. E, pô, já tinha, já foi uma sintonia de... Primeiro encontro. A gente se encontrou, falou de música, eu já mostrei uma música pra ele, que eu tinha uma composição, fui embora pra casa, mandei um áudio pra ele no WhatsApp, ele simplesmente respondeu o áudio do WhatsApp com a música produzida já. Eu falei, o que é isso? Aí, de ali pra frente, começamos a conversar em relação à minha carreira e tudo mais. Mas, é isso. Cheguei na música e tô nela aí há uns 10 anos, profissionalmente falando. Ah, que legal. E o massa é isso, né? Quando bate a química, né? Bate essa energia massa, né? É massa. Isso casa, acho que faz... Rola mais a produção, mas casa mais. Não é algo comercial. Tipo, ah, tô fazendo só por fazer o meu trabalho, não. É massa quando tem essa sinergia, né? Que massa. Isso é incrível. A gente saber que rolou essa sinergia com vocês dois. Praticamente amor à primeira vista. Ledibe e Giggle, vocês já estão numa carreira. O Ledibe já tá com 17 anos de carreira, com mais de 17 anos. Agora vocês dois sócios da Hyper Records. Como vocês veem o crescimento do mercado fonográfico? Cara, essa é uma pergunta sempre muito complexa, né? Aliás, só fazer um parênteses aqui. A gente esqueceu de falar, mas o Giggle é meu primo. Meu primo e irmão mesmo. Nossos pais são irmãos. Então a gente já... Obviamente sempre fomos muito próximos. E aí fundamos a Hyper Records juntos. Depois que o Giggle me deu um approach, né? Pra... Querendo fazer alguma coisa, fazer parte da gravadora que eu tava pensando em montar. E aí eu falei, pô, vem fazer a gravadora comigo, porque eu vou cuidar de uma parte, você vai cuidar de outra, né? Ele vai fazer exatamente a parte que eu não sei fazer. Até por ser mais focado, sempre fui mais focado na parte artística. Mas, enfim, tentando responder a sua pergunta, cara, eu acho que a indústria brasileira tá crescendo muito, especialmente nesses últimos anos. E falo isso porque eu acho que o mundo lá fora tá olhando muito pro Brasil. recentemente. Eu acho que começou esse movimento talvez mais pela música eletrônica. É óbvio que o mundo já conhece o Brasil pela Bossa Nova, né? Lá atrás, com as músicas, com o samba, com a Bossa Nova lá de trás. Mas eu acho que a gente começou a ganhar essa visibilidade mundo afora com a música eletrônica, com a Locke, com o Vintage. E hoje em dia, dezenas aí de DJs, produtores brasileiros que estão lançando música lá fora, que estão lançando por gravadoras lá fora, lançando até colaborações com artistas de fora, artistas, né? Grandes, mundialmente famosos. E aí, acho que agora na onda mais pop, a Anitta tá ganhando uma super visibilidade lá fora. E eu acho que a tendência é que mais artistas nossos aqui, né? Mais artistas aqui do Brasil comecem a ganhar um pouco mais desse espaço. Obviamente, a Anitta tem o asset dela, vai de cantar em espanhol, cantar em inglês também. Mas eu acho que o mundo tá muito atento ao que tá acontecendo aqui agora, né? A indústria fonográfica lá fora tá muito atenta ao que tá acontecendo aqui. E os latinos sempre tiveram muita força, porque tem muitos países lá fora que falam espanhol. Agora, o português é basicamente a gente, Portugal, Angola e... sei lá. Sim, sim. Mas, enfim, mas eu acho que é muito legal essa expansão que tá acontecendo agora com a música brasileira. E não só lá fora também, já complementando o que o Lê falou, acho que é um movimento que também se repete no Brasil, de ter muito espaço ainda pra indústria fonográfica, né? Você vê, tem algumas curvas que mostram lá, o espaço que o streaming foi ganhando dentro da música do mercado fonográfico, roubando de mídias mais tradicionais, e é uma curva que não para de crescer. E você vê agora as plataformas de streaming se transformando em plataformas mais interativas, como que redes sociais, o próprio Spotify, o resto, tentando caminhar pra isso pra que as pessoas fiquem cada vez mais próximas da música e cada vez consumam mais. Então, é um pouco da nossa aposta nesse mercado, é por isso. É um mercado que tá crescendo, mas a gente ainda vê bastante espaço também. Sim, sim. E o interessante que você colocou sobre o Spotify, antigamente os artistas tinham que escutar sua música da Rádio e ter um contato com o pessoal que gerenciava pra receber os seus royalties da música, né? Hoje, com o Spotify, não. Eu acredito que seja mais fácil pro artista ter esse acesso ao seu ganho também. Isso faz com que o artista tenha mais motivação. Não só venda o show, que o show também é importante. É um agregador muito alto e com os royalties da música, que é pouco, mas juntando muitos acessos, é uma boa renda também pro músico, né? Claro. Hoje é muito mais democrático, né? Você colocar sua cara ali, fazer seu conteúdo ser ouvido, ser consumido, é muito mais fácil do que antigamente. A parte burocrática ainda não é tão simples assim, essa questão de royalties que você falou e tudo mais, existe uma burocraciazinha por trás, mas acho que não se compara ao que era 10 anos atrás, assim, muda muito, muda muito rápido. Sim, sim. Eu acho que tem, o Spotify, ele trouxe um lado muito bom, especialmente pra artistas novos, e ao mesmo tempo, pros artistas, tem inclusive a série sobre o Spotify, né, no Netflix, Som na Caixa, que chama? É isso? Som na Faixa. Som na Faixa. e ele explica bem assim como foi o começo do Spotify, né, mas muitos artistas grandes foram contra porque o royalty que você ganha no Spotify comparado com o que era uma venda de disco, né, que você tinha uma margem de lucro muito maior, o royalty do Spotify era muito pequeno, então os artistas estavam, os artistas grandes obviamente estavam muito contra, né, isso. Mas deixou a música muito mais democrática, então é isso que o Guigo tava falando, você pode ir lá numa distribuidora independente, subir sua música que você fez em casa, se você quiser subir um batuque que você gravou fazendo na mesa, você consegue ir lá e subir no Spotify e mostrar a sua arte para o mundo, entendeu? Verdade. Pinhoti, nesses anos de carreira, qual o maior desafio nesse novo lançamento de carreira solo? cara, um novo desafio, assim, eu me vi num projeto, ainda faço parte dele, que é a Fanset, que a gente é independente e a gente divide muitas funções e você tem várias pessoas no palco, por exemplo, para dividir isso, várias pessoas no pré-show para dividir isso, na carreira solo, já é uma coisa diferente você se mostrar e montar um show, por exemplo, onde você não vai dividir metade do show com alguém, não vai poder dar risada no meio do show e falar, ó, canta essa música aí que eu vou no banheiro, canta essa música aí que eu vou te cantar porque hoje eu estou cansado, sabe? Esse é um desafio em questão de show e em questão de business no geral é um desafio diferente porque, por exemplo, a banda é uma, é uma, como eu posso dizer, é um projeto que já anda, já está tocando faz um tempo, então, já está seguindo assim no modo automático, agora é como se eu recomeçasse e, pô, processo criativo para depois saber como fazer a divulgação certo, ter a ideia com os caras com esses monstros aqui do lado para a gente entender como a gente vai fazer chegar essa música nas pessoas que estão escutando, essa, modernização assim em relação ao que vocês falaram do Spotify ou de qualquer plataforma de stream, então, a gente tem que se adaptar em relação a criar músicas não só para a galera que vai escutar ali numa plataforma, mas também, talvez, vai usar um outro, um outro aplicativo, uma outra plataforma tipo TikTok que vai consumir a música através da dança, então, a gente tem que buscar várias vertentes para fazer a música chegar na galera. antigamente, você lançava seu CD, quem quisesse escutar, comprava CD, DVD, ou na época também a gente passou por isso, de baixar sua música ali nos sites e tudo mais, hoje em dia sua música pode chegar através de um vídeo viralizado, então, você também tem que pensar nisso, e quem fala que não pensa, quem fala que não está assim, cara, ou está fingindo que não, ou está atrasado, porque faz parte de hoje em dia, é o game que a gente está vivendo, a gente tem que sim pensar e saber que isso engloba várias coisas, então, acho que um desafio novo é fazer uma música, várias músicas, talvez um álbum, um projeto que se encaixe em todas essas vertentes, tanto na galera mais nova do TikTok, tanto na galera das antigas que comprava CD, na galera que baixava música, sabe, e é isso, eu acho que é um desafio que motiva, ainda mais quando você está realizando um sonho, que é o que eu estou fazendo agora também em questão da carreira solo, a minha arte mais genuína, vamos dizer assim, então é uma realização de sonho também, isso acaba motivando. É verdade mesmo, e vocês, a gente já falou um pouco sobre essa evolução das mídias, dos streams, e como é que você vê mais um pouco, essas evoluções das plataformas digitais, ela ajuda ou atrapalha, como é que faz essa parte importante do trabalho de vocês? Vai lá. Fala aí. Eu ia falar que não é que elas ajudam, elas são fundamentais, na verdade, hoje a principal ferramenta que você tem de divulgação mesmo, são essas plataformas, tanto os streamings no formato que eles estão até ontem, tradicionais, de você entrar e só ficar ouvindo suas músicas, quanto as plataformas de rede social mesmo, é o que o Pinhote falou agora há pouco, a possibilidade da sua música chegar até uma pessoa, ela é, ela tem 200 caminhos, enquanto que no passado você tinha que tocar numa rádio, tocar numa novela, era muito mais, era muito mais estruturado o negócio. Hoje a nossa principal foco de atuação, inclusive, na hora de divulgar uma música, por exemplo, é entrar nessas redes, não só as streamings, como as redes sociais mesmo. É, eu acho que além de diversas, diversas plataformas, são diversos tipos de conteúdo que você faz a sua música chegar nas pessoas e que também são públicos diferentes, então o conteúdo que você vai postar no TikTok vai ter que ser diferente do que você vai postar no Facebook, porque a média de idade de um e de outro é completamente diferente, é outro público, então antigamente era isso, né, você comprava um CD e você ouve em casa e provavelmente o pai ouve com o filho e com a mãe e com a babá e com quem quer que seja, entendeu? Tá todo mundo ouvindo a mesma coisa, no máximo na rádio era a rádio ou CD, tipo, então, hoje, você tem assim, igual o Guil falou, 200 caminhos diferentes para públicos diferentes, então depende de quem você quer atingir e aí, volta no que o Pinhote falou, você tem que jogar o jogo que é o que a gente está vivendo hoje, a gente tem que ir se adaptando e saber os caminhos e saber por onde ir, com quem que a gente quer conversar e, obviamente, é desafiador, mas a gente tenta fazer o trabalho bem feito para a gente conseguir saber com quem que a gente quer conversar e chegar nesse público, eu sinto que a galera das antigas, antes de se modernizar, se preocupava mais em fazer música, os artistas, no modo geral, se preocupavam mais em fazer música, hoje em dia, a galera, seja o artista ou a equipe, já tem que entender um pouco mais sobre tudo que está rolando, porque a criatividade, às vezes, a música nem é a música, mas acontece pelo clipe ou pela ação, ou pelo vídeo que viralizou em outra plataforma, então, talvez ele tenha mais opções de, assim, não só falando musicalmente, o cara, às vezes, faz um marketing no clipe, uma ação no clipe que faz a música dele chegar em outros lugares, então, o artista tem que estar um pouco mais preparado em relação ao antigamente. Sim, sim, isso é verdade. Ledive Guigo, e Pinhote também, como foi a produção da música Novela das Seis, que já está disponível no YouTube e também no Spotify? O clipe está aqui na descrição aí, quem estiver assistindo o nosso podcast, assistindo o nosso vídeo, vai estar aí na descrição no YouTube, ou quem estiver escutando o nosso podcast, está aí o link para você clicar e escutar essa música. Ah, Pinhote, quer começar? Cara, vou tentar dar um resumo aqui. Na época da pandemia, na época da pandemia, eu acho que eu comecei a tirar do papel esse projeto do Pinhote, então, busquei, assim, algumas referências que eu já tinha em relação à música, coisas que eu escutava e tudo mais, e eu acho que e nessa época, eu passei um tempo em Bragança, uma cidade no interior, com um amigo que morava junto comigo, que também é produtor, que é o Jet, e o Jet, ele tem uma facilidade de produzir hip hop, porque ele escuta muito, sempre estudou um pouco com isso, a gente criava várias ideias de músicas ali, então, passou ali um tempão da pandemia criando várias músicas e tudo mais, uma delas foi novela das seis, até que eu cheguei, peguei essas músicas, mostrei a Tala Ledibe para ele realmente transformar ela e as outras em música 100%, assim, então, ele deu uma refinada em tudo, colocou um solo de guitarra que só esse cara faz, passou o pente fino, já tinha uma noção muito mais avançada em relação, então, fui levando as ideias, e a letra e tudo mais, assim, eu sempre brinco, assim, quando alguém pergunta e tudo mais, eu gosto, nessa carreira, principalmente, eu estou tentando escrever vivências, coisas que eu vivi, mas, assim como qualquer entretenimento, seja cinema, TV e tudo mais, tem uma parte fictícia das coisas e talvez isso que faça ser tão legal e tão, sabe, criar esse suspense, criar essa curiosidade, então, a música, a letra tem um pouco disso também, coisa que eu vivi com um pouco de cinema, novela, até o nome da música. Boa, boa. Eu sempre curti, eu sempre fui muito a favor de trabalhar com colaborações, trabalhar em equipe, assim, tanto que eu sempre, para falar bem a verdade, eu sempre aproveitei mais minhas bandas do que minha carreira solo, assim, sempre curti essa vibe de trabalhar com mais gente, ter várias cabeças pensantes e tal, então, o Pinhote produziu, começou essas produções com o Jet e, para mim, já é meio caminho andado, já são várias ideias que talvez eu não criaria, e aí eu gosto de trabalhar em cima e criar mais coisas e, pô, um ajuda o outro, sabe? Sei que tem muita gente aí que acaba mexendo com o ego e a galera quer fazer do jeito deles, 100%, não sei o que e tal, mas, puta, eu sempre fui muito aberto, assim, a colaboração, sempre curti trabalhar com mais gente, então, eu adoro as produções do Jet também, então, sempre que ele faz alguma coisa com o Pinhote, a gente sempre aproveita, né, as ideias iniciais, assim, acho que não teve nenhuma música que eu, a gente já tem, na verdade, muitas músicas para lançar, e várias dessas produções foram feitas lá com o Pinhote com o Jet, e acho que, assim, não teve nenhuma delas que a gente jogou tudo fora e começou tudo de novo, sabe? É, e é muito fácil, é muito fácil trabalhar com o Lê, porque, além de rolar essa energia que eu falei, de quando a gente se conheceu e tudo mais, algumas referências musicais, assim, também baterem, gostos mesmo, do modo geral, assim, nem só dizendo sobre música, a gente tem uma amizade muito forte, isso já é fácil de trabalhar, mas ele é um cara que, quando eu mostrava a referência, quando eu mostrava uma música, ele já vinha com a parte técnica das coisas e fala assim, ah, tá, tudo bem, essa guitarra aqui tá com coros, deve ser uma Fender, ah, tudo bem, tipo, ele já traduzia tudo o que eu queria, velho, e aí eu, pô, mostrava pra ele, então ficava muito fácil, às vezes eu até pensava assim, putz, mano, ele não vai saber isso aqui, velho, ele falava, ah, tá, isso aqui é um, aí falava o nome do plugin que eu nunca ouvi na vida, ah, isso aqui eu assisti no Masterminds do Jason George, isso aí, então ficava mais fácil, velho, então rola muito natural as produções, ele já fez música também do zero ali pensando e só escrevendo uma música, já, ué, já gravamos violão com uma baqueta, né, cada coisa que esse cara faz. Aí é massa, eu tava vendo um vídeo no, no Instagram da Hyper Records, ele mostrando alguns plugins, o cara conhece, o cara tem, uma manja, como diz aqui, manja dos Paranauê, pô, mas e aí, conta um pouco aí, Ledibe e Guigo, é, um pouco sobre a Hyper Records, como a galera pode encontrar, como a galera pode, quem tá produzindo, quiser entrar pro produtor de vocês, quiser lançar os seus produtos, como é que faz pra encontrar vocês? Claro, pô, a gente contou um pouquinho aí de como surgiu a hype, mas hoje, ah, acho que a maneira mais fácil é, procura a gente no Instagram, arroba Hyper Records, estamos nas principais redes, TikTok, estamos no LinkedIn também, pra quem for um pouco mais tradicional, então, pode buscar, a gente tá num, num momento, aqui de, de, de começo de empresa, mas, já com tudo desenhado, então, foi, antes do, do lançamento do Pinhoche em si, foram alguns meses, uns bons meses, né, de estruturação ali, de a gente na cozinha, fazendo as coisas acontecerem, pra quando a gente botasse a cara, já tivesse com tudo pronto, sempre tem um ajustezinho, outro pra fazer, mas a gente já tá, tá bem estruturado com, e querendo, ganhar mercado, a gente sabe que tem, majors no mercado, grandes nomes, que a gente não, não se compara em tamanho, mas justamente, é aí que a gente vai buscando um diferencial, na atenção, no serviço, na qualidade da produção, é meu primo, ele já falou, mas assim, eu não, não sou suspeito pra falar, mas eu vou falar mesmo assim, o cara manja muito, e a nossa principal ativa aqui, é, é ter o Lê, como produtor, das músicas, então, acho que a gente tem, bastante potencial aí, de, de ganhar um pouquinho mais de espaço, nos próximos, vamos falar meses, vai pra ser otimista, pra gente ser no curto prazo, já trabalhar e crescer. Temos, temos, temos também, nossa, lembrei agora, temos nosso site, que às vezes o site entra um pouco em desuso, mas temos nosso site, hyperrecords.com, e lá também centralizamos todas as redes sociais, então, por lá pode, você pode encontrar a gente, em todos os canais que a gente tiver disponível, né? Isso aí. Ah, bacana, bacana. E pra vocês, as influências musicais, quais foram? Epinhote, Ledido, Gigo, as influências musicais, que vocês tiveram nesses anos, pra ter essa bagagem gigante, que vocês têm? Ufa, quem quer começar? Fora dessa, for fora dessa. Cara, eu, já tive, muitas influências, de muitos gêneros musicais diferentes. Então, comecei como, como guitarrista, Como eu, como eu tinha falado no começo, é, então, obviamente, tive muitas influências, mais guitarrísticas, vamos colocar assim. Então, tive uma fase, Iron Maiden, tive uma fase, John Mayer, é, tive uma fase, que nem eu falei, nos 15 anos ali, punk rock, né, tipo, CPM 22, MX Zero, e aí, pro lado gringo, Green Day, Blink, Good Charlotte, nossa, toquei muito isso, quando eu era moleque, mas, enfim, depois, fui evoluindo, para uma, para uma coisa mais, mais sofisticada, vamos dizer assim, né, então, fui para Iron Maiden, depois John Mayer, é, tudo isso aí, depois, assim, quando eu comecei a compor, bastante, eu fui me envolvendo com, vários gêneros, então, eu sempre fui muito, da música pop, por mais abrangente que isso seja, né, então, é, já escutei muito, pop, Justin Bieber, pop, Ed Sheeran, pop, Drake, hip hop, indo mais para o rap, é, vixi, já tive muita influência de, country, então, country, mais country rock, assim, vai, tipo, mas, desde Garth Brooks, Shania Twain, e, vixi, passei por, por, muitos lados aí, muitos gêneros, e, acho que, minha, minha influência, na verdade, é uma bela de uma salada de fruta. Leilis, todos os gêneros do Spotify, se você for. Fala aí, Pinhot. A minha referência, assim, pô, é muito difícil falar isso também, porque eu também tenho várias vertentes, assim, sempre escutei de tudo, sempre gostei muito, minha família é muito musical, então, é um, minha mãe sempre gostou de rock, e música internacional, meu pai já gostava mais de brasilidades, também tem um pé, nas raízes, assim, sertanejas, e tudo mais, então, eu sou um cara que, se pegar minhas playlists, ela vai do A a Z, tipo, karaokê mesmo, e eu consigo apreciar muita coisa, sabe, não é, tipo, eu faço culto para ver o que está rolando, não, eu aprecio muita coisa, mas, em relação à atualidade, assim, as coisas que eu mais escuto, e mais uso de referência para, para até usar na carreira, algo mais voltado para o R&B, pop e hip hop, então, eu gosto muito de Bruno Mars, que é um cara que, para mim, hoje, top 1 mundial, em relação a tudo, musicalidade, performance, letras e tudo mais, melodia, dança, pô, o cara, tipo, todo mundo da banda dele, toca dançando, só o baterista que não, que não dá, mas, o melhor show que eu já assisti, então, eu gosto muito disso, gosto muito de Justin Bieber, Chris Brown, acho um cara também, que tem uma performance, ali, dançante, espetacular, e ele, o Chris Brown, durante muito tempo, o único veículo, de divulgação dele, foi o YouTube, então, ele tem muitos clipes, né, e são clipes, pô, ele, ele e o Justin Timberlake, os caras juntaram cinema com música, aí, vários atores tops, fazem o clipe dele, então, isso também, sempre me encantou bastante, e, gosto também, de trazer um pouco, da parte brasileira, barra, romântica das coisas, acho que o romantismo, nunca vai sair de, de época, de moda, é, inclusive, nos últimos tempos, eu assisti uma série maravilhosa, que fala um pouco, um pouco sobre isso, e, e sobre, também, business ali, de música, que é a Luiz Miguel, que é uma coisa que me impressionou, pra caramba, é um, bom, um dos maiores cantores, air latinos, talvez, um maior romântico, rei dos boleros, e tudo mais, e começou a carreira, muito novo, e é isso, velho, eu tento trazer, um pouco do romantismo, é, de uma forma, sofisticada, e que não enjoo, e não seja mais do, do que já tá rolando, sabe, então, é isso que eu tento levar ali, pras, pras minhas composições, tento mostrar ali, pra, pro ler, produzir, e tudo mais, Ah, massa, massa, e pra vocês, é, vou fazer duas perguntas em uma, é, pra todos, três, é, quais são os maiores desafios, pra fazer um lançamento de sucesso, que já a novela das seis, já é um sucesso, já tá com bastante acesso no YouTube, né, e quais são os próximos lançamentos, já sabemos que tem muita produção, pra ser divulgada, né, pode soltar algum spoiler aí, pra galera que vai ver esse vídeo, vai escutar esse podcast, A gente tem um lançamento programado, pra sexta-feira agora, 28, dia 28, é, não sei se o vídeo vai ser transmitido, antes do, do dia 28, né, mas, é, sexta-feira temos lançamento, é, a gente, inclusive, uma novidade na Hype Records, ontem, a gente assinou uma artista nova, chama a Amora, uma cantora também, incrível, é, então, em breve, anunciaremos lançamentos com ela, com o Pinhote, a gente tem um calendário de, aproximadamente, a cada seis semanas, tem um lançamento, então, esse ano, a gente ainda deve fazer pelo menos, aí, mais uns cinco, cinco ou seis, se eu não, se eu não estou enganado, é, e aí, dentro desse calendário, a gente deve colocar os lançamentos da Amora também, aí, no próximo mês ou dois, começar os lançamentos dela também, e, cara, respondendo a sua pergunta sobre, os desafios, né, é, todo lançamento, na verdade, é um desafio, e é sempre uma caixinha de surpresas, porque, não tem fórmula, então, assim, se tivesse fórmula, seria, obviamente, muito mais fácil, a gente teria muito mais músicas, músicas, inu, vamos dizer assim, né, aquelas músicas eternas, que você vai continuar escutando daqui 50 anos, mas, é muito doido, cara, eu, como artista, já tive a experiência de lançar uma música que eu acreditava muito, que meu time acreditava muito, e que a gente resolveu fazer estratégia de divulgação, e tráfego pago, e não sei o que, enfim, a música chegou em bastante gente, mas não teve o efeito que a gente achou que ia ter, e já tive música que eu simplesmente lancei sem fazer nada, e as pessoas curtiram, começaram a salvar, o algoritmo do Spotify entende que a galera está gostando, começa a colocar em playlist, a música começa a performar melhor e andar sozinha, então, é muito difícil, tipo, responder nessa pergunta, é sempre um desafio, é sempre uma caixinha de surpresas, tipo, e a verdade é que não dá para saber, porque, assim, obviamente você tem algumas, vamos dizer, umas dicas do que que você, do que que o público tem escutado, o que que, né, você sabe mais ou menos ali, mas, assim, não dá para saber se eles vão gostar da sua música também, entendeu? Você pode fazer uma música, tipo, muito parecida com aquela que está bombando, e aí você lança e não acontece nada, então, é muito difícil dizer. Acho que é por isso que todo mundo ama tanto a música, é por essa, sabe, por ser imprevisível também, por a gente viver momentos de gêneros, tipo, ah, pô, em algum momento o sertanejo está bombando, outro o funk está bombando, outro a eletrônica vem ganhando uma, uma, um espaço grande aí no cenário e tudo mais, e eu acho que isso acaba motivando a gente também, em relação a, aos projetos, assim, a ter várias músicas, um calendário de lançamentos, isso é uma coisa muito legal que a gente está usando a favor, assim, essa experiência tanto do Lê quanto a minha na música, para não errar coisas que eu já errei talvez na minha carreira, como banda, sabe, de faltar planejamento, faltar música, faltar lançamentos para alentar ali a carreira, então, é uma coisa que a gente tem tomado bastante cuidado para fazer, e continuar alimentando sempre, né, o trabalho, tanto da gravadora quanto dos artistas ali que estão lá, eu me incluo nisso, e, pô, isso de expectativa, eu acho que a gente pode resumir tudo isso de uma forma, assim, imagina um, lembra aquele revólver do Velho Oeste ali, que tem várias balas, que tem aqueles buraquinhos, eu acho que quanto mais bala, quanto mais munição a gente colocar, maior a chance de acertar, então a gente está no momento de, pô, vamos colocando bala, vamos colocando munição, e uma hora entra, uma hora vai entrar, então, pô, pô, estou com um tiro aqui, beleza, faz outro, ah, estou com uma música top, vai, vamos outra, nossa, estou com uma que vai, que eu senti, que vai dar muito bom, então, vamos seguir esse caminho, então, é uma coisa que, está acontecendo, naturalmente, eu estou muito feliz com tudo que está rolando, velho. Bacana, bacana, como a gente pode definir, explicar para a galera, que está nos assistindo, a Hyper Records, Hyper Records, o trabalho com a Hyper Records, bombar a sua música, fala mais um pouco de vocês. Eu acho que a gente, como gravador, a gente tem que usar todos os, todos os assets que a gente tem, para divulgação, para produção, então, sempre prezando, por uma, uma boa música, por mais, por mais, sugestivo que isso seja, né, tipo, a gente, obviamente, escreve 50 músicas, para escolher, 5, 10, talvez, e mesmo assim, a gente não sabe, se a gente vai acertar ou não, então, a gente tem que usar, todos os caminhos, para, para pelo menos, a gente fazer a música chegar, no nosso público, então, eu acho que talvez, esse seja o maior desafio, hoje, sempre vai existir, o desafio, de fazer uma música boa, para todo mundo, para qualquer artista, de qualquer tamanho, mais, eu acho que talvez, o ponto principal, hoje, é por, justamente, por ter tantos veículos, e tanta música, sendo lançada, você precisa que a sua música, seja ouvida, e depois que ela é ouvida, a gente vai saber, se as pessoas gostaram, ou não, então, esse caminho, para a gente fazer a música, chegar nas pessoas, eu acho que é, um dos nossos focos, principais também, então, trabalhar com, marketing digital, trabalhar com, tráfego pago, trabalhar com, todas as mídias, seja, Spotify, Apple Music, Deezer, seja, Instagram, TikTok, e, redes sociais, em geral, então, divulgar, a música, de todas as formas, possíveis, digo, complemento. É, eu ia justamente, só fazer um, adicionar um negócio, do que você falou, olhando a gravadora, de uma forma, um pouco mais geral, tem essa questão da música, que o Leandro falou, de fato, a preocupação em fazer uma boa música, sempre vai existir, mas a gente confia bastante, nas pessoas que estão com a gente, nos artistas que estão com a gente, e no talento que eles têm para isso, e é isso que o nosso papel, é muito mais, de ter um cuidado, com a carreira, como um todo, então, deixar eles livres para criar, para cantar, fazer o dom que eles têm, que eu não tenho, não queira me ouvir cantando, mas, oferecer todo o resto, todo o suporte, toda a estrutura que está por trás, de uma boa música, de um bom show, de uma carreira, sólida, acho que é um pouco da nó do nosso papel, aí, nessa, nessa conta. é isso, deixa o artista se preocupar com a arte, e a gente, cuidar do, do resto. sim, isso é interessante, isso é bacana, porque assim, o cara, além de produzir, ter que cantar, ter ainda que se preocupar com N coisas, porque não é fácil, gente, tem muita coisa, é muita coisa por trás, não é fácil você, é, conseguir resistir a sua música no Spotify, não é fácil você resistir a música, normalmente, nada é fácil, a gente acha que é só apertar o avançar, avançar igual o Windows, não, não é fácil. Então, isso é bacana, porque vocês também estão preocupados, com esse marketing, do engajamento, como o Pinhote falou, se a música vai bombar também, no TikTok, pensando, qual o melhor trecho da música, que eu posso tirar, para colocar, para a dança do TikTok, que hoje, isso é, um gerenciamento de carreira, isso é bacana, isso é interessante, eu acho que, você tem muitos fatores, cara, muitos fatores para pensar, isso que você falou, tem questão geográfica, em que lugar do país, essa música, tem mais probabilidade de, de dar certo, para qual gênero, para qual idade, você tem N fatores ali, que na hora de você fazer uma promoção, de uma música, fazer uma divulgação, isso entra, são caixinhas que você tem que ticar, então, se você for pensar, isso aqui, estou dando um exemplo, de uma promoção de uma música, quando você fala na carreira como um todo, você tem muita coisa, para tomar conta, e a nossa ideia, é cuidar dessa parte, e deixar eles, livros ali, para fazer arte mesmo. Sim, sim, bacana. Vocês deram um spoiler, pequenininho aqui, para a gente, mas pode soltar mais algo, assim, o que vem aí, pelo futuro, o que a galera pode esperar, para os lançamentos? Eu vou contar, vou contar um pouquinho, de Omina, que é a música, que a gente lança agora, nessa sexta-feira, dia 28 de abril, segunda música do Pinhote, aí, se quiser falar um pouquinho aí, Pinhote, sobre sua inspiração, para ela, a música ficou muito legal, muito legal mesmo, a gente está postando bastante. só fazendo um parênteses aqui, o Guigo, ele fica falando, né, que ele, na parte de produção, de composição, ele não opina, que o negócio dele, é a parte comercial, ali e tal, eu falo, não, cara, você como DJ Open Format ainda, toca na noite, o cara está, está na noite o tempo inteiro, você é a melhor referência que a gente tem, do que está tocando por aí, do que o público gosta, então, cara, você tem que ouvir todas as músicas também, tem que fazer parte de tudo. Eu tento, eu tento não me meter muito, porque os estudiosos de música, eles são os meus, mas, de vez em quando, eu dou um pitaco ali. Não, o Guigo manda muito, velho, ele tem um feeling muito bom também, para a galera, tipo, ele entende o que a galera está querendo, nos momentos, e, isso é raro de encontrar. E, cara, mais uns spoilers sobre a música nova, pô, o Mina, ela, ela conta uma história de um cara que está na cidade, da garota, e, na real, essa cidade é Santos, então, é mais um spoiler. E, mano, eu escrevi essa música aí, eu pensei num refrão chiclete, mas, estava pensando em algum challenge, para criar justamente para o Tik Tok, ou para pensar em viralizar esse som de algumas outras maneiras, não só musicalmente. E aí, pô, tem um rap no meio, uma parte bem legal, que cita, inclusive, personagens, assim, de desenhos e tudo mais, então, é uma música, ao mesmo tempo, cômica, romântica, com um pé, com um pezinho, assim, sexy sem ser vulgar, vamos dizer. Bacana, dia 28, já está sendo lançada, em todas as mídias, vai estar... 28, meia-noite, está em todas as plataformas digitais. Pô, que bacana, bacana. A gente sempre, nosso vídeo está chegando ao final, nosso podcast, a gente sempre faz uma pergunta nerd para os nossos convidados, se vocês puderem indicar um filme, um livro, e uma série que vocês estão assistindo. Epa. Boa essa pergunta, hein? É. Bom, eu como um bom nerd, eu, todas as noites, eu durmo assistindo anime. Então, eu só durmo assistindo desenho. Então, nesse momento, eu estou revendo, e assistindo todas as outras temporadas que eu nunca assisti de Pokémon. Então, assisti, né, todo o começo ali do Pokémon de novo, e aí estou tentando descobrir aonde tem todas as temporadas também, porque não tem tudo disponível nos streamings. Mas, estou assistindo tudo, tudo de Pokémon, porque, inclusive, fiquei muito chateado que o Ash deixou o Pokémon, né? Ele finalmente ganhou a liga, e ele foi embora. Então, eu quero assistir tudo agora, toda a parte que eu não vi ainda. Pô, você foi bem, né? Sim. Mano, esses dias, vocês já viram aqueles mini videogames que agora tem, tipo, 10 mil jogos num pendrive, aí você coloca... Velho, eu descobri que tem Pokémon, todas as cores, mano. Pokémon Silver, Pokémon... Game Boy? Game Boy Advance, mano. E, tipo, eu estou com o pendrive agora, eu levo em todas as viagens. Eu coloco na Havan, e fico jogando e capturando vários vídeos. Perfeito, perfeito. Aí é massa. séries... Eu acho que eu estou assistindo uma série que é bem legal em relação... É, não é muito relacionado a anime e tudo mais, mas é uma série da hora também que retrata sobre questões sociais e tem muita música boa também. E também fala sobre produção, backstage, de palco, música e tudo mais, que é uma série chamada Atlanta. Quem dirige a série, na real, é o Donald Glover, que é o Chadish Gambino. E, mano, conta várias histórias. Tipo, vou dar um spoiler de uma coisa, assim. O rapper americano, ele é muito mais valorizado quando ele faz algo sujo, né? Então, tem um rapper lá que ele soltou várias músicas e ninguém escuta a música dele. Aí ele é preso injustamente e, quando ele é preso injustamente, ele vira ídolo na cidade, velho. Todo mundo fala, ó, o Paperboy! Tipo, o cara foi preso e aí começam a apagar um palmo. Então, é uma crítica até à galera que acha que o rap, quem canta rap tem que fazer coisas assim, criminosas e tudo mais. E, mano, tem vários outros episódios. É meio Black Mirror, assim. Não tem um certo, assim, pra seguir. Muitos assuntos abordados em várias. É cômico também pra caramba. Então, isso me pega. Eu gosto de tudo que dá esse ar, assim, de risada. E é isso, velho. Filme, eu acho que, mano, vai passar todos os anos. Eu vou falar que a praia do Leonardo DiCaprio ainda é o meu preferido. Bacana, bacana. Tô curioso, Guigo, vai. Vai, Guigo, solta um aí. Recomenda um livro, vai, que a gente já não recomenda. Não, cara, eu não leio um livro que não sei, cara. Coisa de faculdade, que Deus me devia, isso eu não recomendo pra ninguém. De sério, eu tô vendo, eu não sou muita referência. Eu tô vendo The Office pela quarta vez. Eu tô vendo também. Porra, então... Já não dá. Eu tô fazendo uma olhada, vou começar a ver agora também. Vou parar na metade e vou começar do zero junto com ela. Então, assim, vai ser uma quarta e meia que tá chegando. E de filme, acho que tem um filme que fala muito de música, que eu acho que eu leio também e adoro esse filme e vai saber, que chama August Rush. Som do Coração. Som do Coração é em português. Esse filme é sensacional. Ele é uma história, uma família ali, enfim, mas, enfim, é a história toda em torno de música. E é com o Rob Williams, né? Não é o Rob Williams. Ah, não, é o Rob Williams, é verdade. É, é um dos mais famosos ali. Mas, assim, é um filme fantástico. Fica a recomendação aqui, porque quem gosta de música, enfim, quer chorar um pouquinho. Boa, boa recomendação. É, vamos chorar esse filme. É, muito bom, muito bom. Eu quero agradecer a vocês por... Não, não, agora eu tenho que falar o seu, irmão. Eu? Eu sempre falo assim. Falta a sua recomendação. É a primeira vez que sempre a galera pede, porque eu sempre tô divulgando lá no Instagram, mas eu vou falar. Eu sou bem nerd, assim, tô um pouquinho de coleção aqui de filme, de jogos. Um filme que... Eu vou pegar a temática de vocês, é As Vozes Supremas do Blues. Shadok Bosmin e a Viola Davis. Esse filme é... Conta a história de uma artista negra, na época... Na época supremacia branca nos Estados Unidos. Então ela estoura com o Blues. Ela é a mãe, vamos dizer, a mãe do Blues. Então conta ela numa produção, numa gravação de um disco. Ela é muito sucesso e é muito lindo esse filme. É um dos últimos filmes do Shadok Bosmin. Me arrepiei, só de lembrar. Uma história bem parecida com o Green Book, né? É. Uma história parecida com o Green Book. Green Book também, Green Book também. Bem interessante também. Uma série... Claro, The Office. The Office eu tô assistindo. Mas eu vou indicar uma série, se você puder assistir, na Amazon Prime, que é Hunter. Que são caçadores de nazistas. Então tem Al Patino. Acho que eu já ouvi falar. Muito boa. Tem duas temporadas. Eles estão... Eles juntam um grupo de pessoas, depois da Segunda Guerra, pra caçar nazistas que foram removidos da Segunda Guerra e separados, porque os Estados Unidos queriam as mentes brilhantes e malvadas. Eles dão novos nomes. Então eles caçam esses nazistas que fizeram atrocidades. Em vez de prendê-los, eles vão caçar. É muito louco. E pegando a dica do Ledidby, gente, se você tiver coragem e não tiver o que fazer, começa a One Piece. Porque nunca terminou. Eu tô querendo fazer essa loucura. Eu tô querendo voltar a assistir One Piece. O One Piece é maravilhoso. A minha esposa tava falando, tô precisando de alguma coisa pra assistir. Eu disse, vamos assistir One Piece? Só mil e quinhentos episódios. É exato. Só. E não acabou ainda. E não acabou. E fazendo mais. Pô, você mancha todos. Você mancha todos os animes da história, assim? Não, não. Todos não, não. Tem muito anime, velho. Tem muito, muito, muito anime. Muito. Tem muito anime. E vai criando mais. E assim. Eu sou mais aquele comercial. Dragon Ball, Pokémon, Cavaleiro de Zodíaco, One Piece. Essas coisas que estão mais na mídia. Mas tem muita coisa. Tem muita coisa também boa agora. Saindo as séries coreanas. Também muito boa. Quem quiser assistir uma série românticasinha, mais interessante, é a advogada, super advogada, que é uma japonesa. Ela é autista. E ela tem um... Ela é muito inteligente. Então ela consegue... Está na Netflix. Extraordinária. Extraordinária, extraordinária, advogada. É muito bacana também. Se eu for passar aqui. Legal. É muito boa. Boa. Gente, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado por essa live incrível. Trocar papo sobre música. Para mim sempre... Eu ganho um dia porque eu gosto. Eu não sou músico, como eu falei no começo. Tentei produzir algumas coisas, escrevi alguma coisa. Mas eu voltei para o lado de videoclipe. Produção e direção de videoclipe. E edição. Mas muito obrigado, gente. Valeu mesmo. A galera quiser encontrar vocês. Como é que podem encontrar vocês nas redes sociais? Primeiro, agradeço aqui em nome do nosso time aqui. Obrigado por receber a gente. Obrigado pelo convite. Pode encontrar a gente nas redes sociais. Arroba Hype Records. No Instagram. Gigo, TikTok. Qual que era? Arroba... TikTok, YouTube. A gente está arroba Hype Records. Tudo Hype Records. É isso. E se quiser encontrar o individual. Arroba Ledibe. Arroba Ben Espinhote. Arroba Gigo. O... Underline. Pronto. Muito obrigado. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse NTCast falando sobre música. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. E não se esquece de seguir eles. Vai estar aí na descrição. Muito obrigado. E que a força esteja com vocês, galera. Valeu. Galera, nós. Valeu. Valeu. Obrigado aí, Nathão. Valeu, valeu. Valeu. Valeu.